O Linneu mandou juntar toda a família. E aí, chegaram ao acordo, vai ser museu ou futebol? Os dois. O Didi convidou sua turma pra viajar. Ai, que inveja, que inveja! No Largo do Aroxi, avisaram que vai rolar churrascão. Depois de acostumar mal, pobres vão querer esbanjar. Vão querer botar mais coisa dentro da farofa e tomar muita groselha. E a galera de Irajá organizou uma excursão pro piscinão. Hoje é dia de piscinão, hoje é dia de liberar geral. A escolinha vai ficar vazia. Mas a praia já tá cheia. É que tá todo mundo pronto pra curtir as férias de verão no Viva.